Para ficar por dentro do mundo cultural, artístico e informativo da TVDD, é simples demais. Quer ver? Vá na barra de pesquisa do YouTube e digite TVDD. Assim você se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum lançamento da nossa TV. Quando você acompanha os trabalhos da TVDD, está ajudando a Casa de Vovó Dedé nessa missão constante de educar crianças e jovens através da arte. Vamos nessa? Inscreva-se já!